Quando eu soube, só Jesus pode salvar Tive medo, quis fugir, não aceitar Desisti e resolvi me entregar Aqui estou, Jesus tocou E abdô meu coração com seu amor Iluminou minha razão, tudo mudou Meu coração se renovou Na palavra do Senhor encontrei um grande amor Completamente apaixonada eu estou Meu coração se renovou Na palavra do Senhor encontrei um grande amor Completamente apaixonada eu estou Passo a passo vou vivendo Sem pensar no amanhã O que importa é o momento com Jesus Luz divina me ilumina na alegria e na dor Eu me abandono em Teus braços Meu coração se renovou Na palavra do Senhor encontrei um grande amor Completamente apaixonada eu estou 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 Na palavra do Senhor Amém.